No mundo inteiro, 170 milhões de pessoas sofrem de hepatite C e 350 mil morrem anualmente. Em alguns países, a população nem tem consciência de que pode contrair essa infecção. Por essa razão, Turing Cure encontrou uma forma particular de combater a hepatite C ao proporcionar o tratamento mais acessível. Hepatite C, o hora é curado. E eu, Dani Alves, escolho ajudar por um mundo sem hepatite C. Turing Cure Turing Cure Turing Cure Turing Cure